Música Alô, alô, amigos e amigas ligados no canal Manco Juventino, bem-vindos a uma sessão de unboxing. Faz tempo que a gente não faz unboxing de camisas, esse ano a gente já fez um unboxing de figurinhas e fizemos também unboxing de ingressos de jogos, né? E essa semana é a semana do aniversário do Clube Atlético Juventus. Acho que seria bacana iniciar essa nova série de vídeos de unboxing com alguma coisa pra marcar, marcar bem, positivamente, marcar de uma maneira fenomenal justamente porque é a semana do aniversário do clube. Por isso nós estamos aqui com o material que foi enviado pelo Robson de Jesus lá de Campinas, um cara que realmente é um grande garimpador de coisas bacanas e no caso aqui não foi diferente, tá? Vamos lá, isso aqui eu já até tinha aberto porque a curiosidade não matou o gato, tá? Mas eu quero ver com vocês exatamente o que está aqui nesse pacote. Olha só, uma camisa do Juventus, de mangas longas, de algodão. O algodão daquele grosso, né? Número 9, número 9. Mas é uma camisa provavelmente do final dos anos 60, começo dos anos 70. Camisa que aparentemente até pelo modelo parece a camisa da conquista da Copa do Torneio Paulistinha de 71. Olha a foto aí, parece. Inclusive, a manga era longa naquele torneio, como a manga é longa dessa aqui, infelizmente ela não tem a etiqueta de fornecedor, de fabricante aqui. A camisa não tem. Engraçado, curioso isso. Mas é obviamente uma camisa original. Obviamente uma camisa que está em um estado muito bom e é uma camisa realmente sensacional. Muito obrigado ao Robson que nos enviou. Muito obrigado a você que acompanha o canal Mãe do Juventino, estou até aqui olhando se tem outras etiquetas internas aqui para a gente ter uma outra informação. Mas não tem. Número é costurado, né? Vamos mostrar aqui por dentro, ó. Número é costurado, tudo mais. Do jeito que manda o figurino. Se você vir uma camisa assim, desse jeito, saiba que é uma camisa que tem toda a condição do tecido original. Essa aqui é, mesmo a gente que está acostumado a manusear, a olhar, a gente sabe que é uma camisa realmente autêntica, que deve ter mais de seus... Mais de 40, quase 50 anos, talvez até mais, né? Nós estamos no aniversário do Juventus. Juventus está fazendo 100 anos. Uma camisa dessa aqui, com certeza tem seu valor histórico e com certeza vai fazer uma parte importante da nossa coleção do Manto Juventino. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa também acompanhar o nosso unboxing. Semana que vem tem um unboxing também especial. Ainda estamos aqui nessa comemoração do aniversário do Juventus. Espero você também. Espero você também curtindo e compartilhando nossas coisas, nossas postagens lá, nas redes sociais também. Do Manto Juventino está aqui embaixo aparecendo para você. Essa é a camisa então dessa semana. Uma camisa de peso para uma semana de peso, que é a semana do nosso centenário. Centenário do Moleque Travesso do Clube Atlético Juventus da Moca. Até semana que vem com mais coisas novas, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu.